Agradecer primeiramente a Deus e a vocês por terem me atendido tão bem profissionalmente e emocionalmente. Vocês são meus anjos e que Deus os abençoe e os proteja. A médica, a enfermeira, a técnica e a serviço geral de todos vocês foram maravilhosos comigo. E eu agradeço tudo, toda a minha vida a vocês e a meu Deus.